Aloha, irmãos! Aloha! Cachos de ampulária. Olha isso, ó. Aparentemente perfeito, né? Olha os ovinhos. E o que estão vendo aqui? Sim, aqui temos larvas. As larvas estão comendo o que tem dentro do cacho, né? Esse cacho, eu tentei... Ele descolou da parede do aquário, eu tentei resgatar ele. Coloquei em um ambiente onde eu tive esperança que iria desenvolver as vidinhas, mas não aconteceu. Então, eu vim mostrar pra vocês as larvinhas, olha, gente. Olha, gente. Elas andando entre os ovinhos. Olha aí, gente. Opa, voltou. É uma dó, né? Mas faz parte do ciclo, faz parte da natureza. E... que venham mais cachos, né? Que venham mais vidinhas. E é isso. Larvas, larvas em cachos de ampulárias. Se joga no Aloha Bill. E aí, gente. E aí, gente. E aí...